Música Muito bem pessoal, seja bem vindo e bem vindo ao meu canal WagnerCosta.pt Eu sou Wagner Costa e essa é a Praia Velha, aqui em Passo de Arcos Essa vai ser a terceira parte de Passo de Arcos, da série de vídeos aqui em Passo de Arcos Então aqui é uma praia, faltou mostrar a praia daqui Aqui tem um clube esportivo de Passo de Arcos Pronto, é centro náutico Tem aqui, do lado, do outro lado da rua, desculpa, do outro lado da Marginal Tem uma autostrada, não é uma autostrada, me perdoe É uma via que liga aqui de Cascais até Lisboa Do outro lado ali tem a praça Tem uma praça ali, tem uma feira Vou tentar dar um pulo lá Eu não gosto muito de filmar feira porque... Pronto, às vezes a pessoa não gosta, aí me dá aquela bronca, né? Então, mas eu vou tentar dar uma passadinha lá rápida Vou mostrar pra vocês Sem deixar ninguém constrangido Eu vim de bicicleta pra cá Lá de Linda Velha E deram 6,3 km Foi rápido, meia hora Portanto, não gastei O transporte Esse mês eu não ativei o meu cartão de 40 euros Porque Eu não tenho estado em Lisboa Então esses vídeos anteriores que eu postei Opa, levei um susto com o cachorro Que eu postei Foram gravados anteriormente Inclusive Regiões Próximas A esta É Oeira Santo Amaro É Qual mais aí Parede São João São Pedro Estoril Foram Todas Gravadas Aqui Em Lisboa Eu já tenho outros vídeos Gravados Aqui Tem muitos carrinhos Muitos Muitas coisas É Antigas Eu faço coleção de carrinho Muito Ó Quem faz coleção de carrinho também Uma feirinha de livros Tem livros aqui Bastante livros Bastante coisa Bastante velharia Mas É Coisa assim que é útil Muita coisa útil CD's Livros Como eu mostrei anteriormente Pratos Muitos pratos Certo Tem pra lá também Eu vou dar uma volta por lá Depois eu venho pra cá Eu começo Se bem o começo Tem muita coisa Olha aí que tá chegando agora Tem muita coisa aí Eu não preciso de trazer Que tem Que em Passo d'Arcos A fira hoje é domingo Tá Tá aberta hoje Né Realmente Por causa do Desconfinamento Que tá havendo agora Em Portugal E pronto O que eu tô sabendo É que Tem alguns Alguns conselhos Que não estão Em Não vão ter O desconfinamento Porque Não é Não tá com número baixo De De infectados Né Olha Muita coisinha aqui Bacana Quem gosta de De Porcelana Né Esses Falhou aqui Falhou Desculpa Falhou a memória Pratos Esses pratos Típicos Portugueses Aqui é o point Hein Aqui tem Tem tudo Tem muita coisa aí Muita coisa Eu vi Esses vídeos Assim Que Quando eu estava No Brasil Eu vi Esses vídeos Assim Eu gostava Muito de ver Que É Esses Essas coisas Que tinham Né Acredito que Muitos de vocês Também Devem estar Gostando Então Senta o dedo No like Aí Tá Pra ajudar Vai se inscrevendo No canal Pra me ajudar Também Muito obrigado A todos de vocês Que são É Inscritos E tem acompanhado O canal Tá Tem televisão Também Olha Televisão Pequena Hoje em dia Televisão aqui É barata Né pessoal 130 euros Lembrando De não Não Converter É Se converter É Já ouvi Essa frase Quem converte Não se diverte Né Mas assim É como se fosse 130 reais Mas Tem um Pronto Assim Televisão boa Televisões boas Aí de 30 Se calhar Até 40 polegadas Aí 130 150 euros Você consegue Encontrar Uma Televisão Boa Nova Né Até na loja Mesmo Eu tenho Vídeos aí De Aparelhos Domésticos Né Você não Viu aí Tá no Poeiras Parque Que até É Eu vou deixar Na descrição Do vídeo É Que é Aqui Em Passo Dark Também Só que não Aqui perto Da praia Como eu falei Então Pessoal Esse aí O vídeo Feira Bem grande Tem Tudo Muita Coisa Tô Vendo Aqui Tem Muita Coisa Conheço Uma Pessoa Aí Que vai Fazer A festa Quando Vier Pra Cá Tem Muita Coisa Legal Aqui Muita Coisa E Assim Tudo Baratinho Coisa Assim De Um Euro Por Aí Dá pra Você Decorar Sua Casa Do Seu Jeito Estilo Português Né Essas Coisas São Portuguesas Aqui E Pronto Deixar A casa Toda Enfeitada Da sua Maneira Da sua Forma Essa Praça Aqui Eu Cheguei A Gravá-la Um Dia Comum Mas Sem Feira Não sei se vocês Lembram Quem Me acompanha Desde o Começo Bom Pronto Eu não sabia Que Tinha Essa Feira Aqui Até porque Estava Havendo Um Confinamento Ainda No Brasil Em Portugal Certo Olha Uma Feirinha Bastante Bacana Muitas Coisas Muita Coisa Bacana Aqui Eu Vou Mostrar Aqui Em volta Pra Vocês Eu Lembro Bem Que eu Vim Aqui Passei Aqui Um Vídeo Que eu Fiz Eu Passei Por Aqui Fui Pra Aquele Lado De Lá Pra Lá Pra Lá E Segui Mas Na Época Eu Não Estava Com Estabilizador E Eu Vim De Bicicleta Então Eu Não Não Gravei Bem Ficava Muito Tremido Né Então Ficava Muito Legal O Vídeo E O Que Vocês Acharam Dessa Feirinha Aí Bacana Fiche Estariam De Estar Aqui Também Pra Comprar Aí As Velharias No Bom Sentido Claro Porque Muita Coisa Boa Eu Como Diz Se Me Apete Se Me Desse Vontade Eu Compraria Né Se O Diz No Brasil Se Eu Quisesse Eu Compraria Né Como Aqui Eu Moro Num Quarto Não Tem A Casa Mesmo Pra Alugar Inclusive Eu Pretendo Fazer Um Víde Da Casa Pra Vocês Conhecerem É Eu Não Compro Essas Coisas Né Futuro Né Mas Fica Aí O Registro Dessa Bela Feira De Antiguidades Aí Né Digamos Assim Muito Fiche Muito Legal Gostei Gostei E O Que 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 Você Achou Deixe Seu Comentário Se Tinha Alguma Coisa Assim Que Vocês Viram Assim Poxa Que Legal Ver Aquilo Ali Poxa Queria Isso Queria Aquilo Ali Sei Pode Ter Né Continuar Voltinha Aqui Mostrar Perto Do Lado Aqui Tem Tudo Aí Pessoal Muita Coisa Só Não Vi A Ladeira Mas Essas Coisas De Decoração Assim Brinquedos Tem Muita Coisa Pertinho Aqui Em Portugal É Normal É É Típica São Típicas Essas Feiras Feiras Tem Vários Conselhos De Portugal Né Pronto As Pessoas É Não Querem Mais Pronto Aí Botam Pra Vender Ou Vendem Tem Tipo São Tipo Aqueles Brechóis Né Ó Vaso Grande Bonito Muita Coisa Bonita Muito Prato Bonito Sei Que Minha Mãe Gosta De Pratos Olha Tem Muito Prato Bacana Mãe Sara Vai Gostar Desse Vídeo Tem Muito Prato Bonito Muito Muita Coisa Bacana Não São Assim Coisas Ruins Não Coisas Boas Com Passo Dacos Gosto Muito De Lisboa Lisboa Foi A minha Segunda Paixão Aqui De Portugal Primeiro Como vocês Sabem Quando eu Vim Foi Braga Que foi O lugar Que eu Cheguei Que é onde Eu morei Pela primeira Vez E Pronto Aí Verdade Todo local Que você Morar Aqui em Portugal Você vai Se apaixonar Tá Portugal É um País Maravilhoso Maravilhoso E Isso E Isso Eu dou Crédito Muito Aos Portugueses Porque Lógico Quando construí Portugal Foram Os Portugueses E Agradeço Muito Respeito Muito Todos Os Portugueses Inclusive Sou Dessidente De um Tenho Sangue Português Também Então Muito orgulho E brasileiro Também Com muito Orgulho Amo Muito Brasil Infelizmente Não está Do jeito Que Eu Queria Nós Queríamos Mas Acredito Que Vai Vai Ter Solução Acredito Que Tem Solução Com Vontade Honestidade E caráter As três Palavras O Brasil Melhora O brasileiro É Batalhador É um povo Sofrido Mas Mas muito Persistente E batalhador E Não vamos Deixar De ter fé Não Pessoal Dias melhores Mas Com certeza Com certeza Com fé Em Deus Muita coisa Vai melhorar Então pessoal Eu estou andando aqui Tem ali Aquele famosíssimo Letreiro Que todo mundo faz Tira foto Tem sempre Em todos os locais Todas as cidades Tem aquele letreiro Você tirar foto Dar uma aceleradinha Aí Para Chegar lá Não ficar muito longo O vídeo Aí está Passo de arcos Passo de arcos Né Mas já Em Portugal Tem muita Abreviação Né Que a gente chama De abreviação Então chama-se Passo d'arcos Eu vou Dar uma atravessadinha Do outro lado Ali tem uma outra praia Vou mostrar Para vocês Aí pessoal Essa aqui é a outra praia Vou ver o nome dela Agora Vou falar para vocês Lógico mesmo Né Praia de passo Passo d'arcos É uma bela praia Outra praia Praia velha Também Aqui Casal Oeiras Passo d'arcos Eu lembro Que eu Gravei aqui Só que de bicicleta E Pronto Ficou aquela coisa Muito boa Podem ver Olha Que já está tendo Já um grande Desconfinamento Já as pessoas Muita gente Já está na praia Que O covid Graças a Deus Está sendo vencido Vai ser só mais uma Uma página Virada História Infelizmente Triste Que Muita gente se foi Lamento Muito mesmo Mas aqui já está Voltando ao normal Muita gente está sendo vacinada Vou ouvir falar que Cerca de 23% Da população Já foi vacinada E pronto Está Virando uma Página virada Em breve já Vai estar tendo Turismo Novamente Os voos Comerciais Somente Para quem Vem a trabalho Ou Ou Tem Algum familiar Que está doente Alguma coisa assim Já vai estar sendo Permitido Novamente Vou Embarcar Para Portugal Mas turismo Por enquanto Não Tá Não está autorizado Ainda Pelo menos Até O dia 30 Até o dia 30 Não está Foi o despacho Que foi É Lançado Ontem Dia Dia 18 17 Perdão Dia 18 Se não me engano Deixa eu ver aqui Dia 18 Exato Hoje é dia 18 Então foi hoje É um despacho Que vai Entrar em vigor A partir de segunda-feira Amanhã A partir de Zero Zero Horas Mas está Valendo Então é isso pessoal Que é a bela praia De passo D'arcos Eu vou Finalizar o vídeo Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o seu like Que ajuda muito o canal Se inscrever De compartilhar Seu grupo de Whatsapp Mais pessoas Conheçam meu canal Conheçam Portugal E é isso Que eu puder fazer Pra ajudar Tiver ao meu alcance Podem contar comigo Tá bem Próximo vídeo É um É um pedido De um De um inscrito Vou colocar Na tela O pedido dele Se não me engano É ela Pediu Pra ir lá Onde tem a baleia É aqui perto É lá na frente Daqui não dá pra ver Vou pegar a bicicleta Ficou presa lá atrás Vou seguir Mais um pouco E vou lá É mais pra frente Aqui Então pessoal Muito obrigado Um grande abraço A todos Tenha uma ótima semana E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto